Música Venha para a década do oceano! Banhados pelas águas doces dos rios e a água salgada do mar, os manguezais prosperam nos estuários e sustentam uma vasta biodiversidade. São berçários da vida marinha e fonte de alimento e renda para as populações costeiras. O manguezal ainda protege a costa contra eventos climáticos extremos e retira e estoca o gás carbônico da atmosfera, fundamental para o controle do aquecimento global. O Brasil possui a segunda maior área de manguezal do mundo, estimada em cerca de 14 mil quilômetros quadrados, quase 8,5% de todos os manguezais do planeta. Mas as ameaças ao manguezal são muitas e diversificadas. Mas, equivocadamente percebidos como ambientes insalubres e mal cheirosos, os manguezais vêm sendo destruídos pela expansão urbana, o cultivo de camarões, a extração de sal e a contaminação por esgoto, lixo e resíduos industriais. Mudar essa percepção e compreender a importância de manter o manguezal vivo é fundamental para um futuro sustentável para o oceano e para o planeta. Venha para SP Ocean Week 2023, a Semana do Mar de São Paulo, de 30 de agosto a 3 de setembro, no Memorial da América Latina. Apoio TV Cultura Patrocínio Repsol Senopec Brasil Instituto AEGEA PARTE Atтакse Apoio TV Cultura Arfeiras Arfeiras Inscreva-se Atac пользовosos